Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles, sejam todos bem-vindos E hoje vamos falar de que? De produtinho barato, de mercado, produto popular, vamos falar de Novex E eu tenho uma novidade para vocês, eu acabei de entrar para o time da Embeleze, então todo lançamento que tiver da Embeleze vai aparecer aqui no canal Para mim é muito bom, porque eu tenho muita dificuldade de achar bastante coisas daquela linha Superfood Tem umas aí que eu não consegui encontrar até agora por aqui e acabo nem trazendo a resenha, então agora a gente vai ter todos os lançamentos da Embeleze por aqui Mas não é porque eu entrei para esse time, eu vou puxar saco de marca não, se for bom a gente fala, mas se não for bom a gente puxa a orelha também E a primeira linha que eu recebi da Embeleze foi a linha cicatrização dos fios, é da Vitae, veio shampoo, condicionador, veio a máscara Eu adoro esses potinhos menorzinhos de 400 gramas, mas tem um potão de 1 quilão e veio também o creme de pentear Então se você gosta de produto barato, de mercado, você gosta de Novex, essa resenha é para você Será que o produto baratinho também trata cabelo? Será que traz bom resultado? Então se você está curiosa, aproveita e já se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho para não perder nenhuma dica E se ao final do vídeo você gostar, não esquece de deixar o seu like E bora logo saber quais são as promessas dessa linha cicatrização dos fios da Novex Olha só! A primeira coisa que eu quero falar é que a linha é toda liberada, tá? Ah, o que é liberada? É uma linha que não contém nenhum tipo de petrolato, não tem silicone, não tem parafina, não tem óleo mineral E o shampoo também é liberadinho, low pool, porque ele não contém sulfato, tá? Então pra quem ainda segue essas técnicas aí, faz questão de produtos liberados, vai se jogar com certeza nessa linha, tá? Olha só as promessas Ela promete hidratar e nutrir profundamente, auxiliar na recuperação profunda, evitando a perda rápida da água dos fios Ou seja, além dela hidratar, ela mantém essa hidratação por mais tempo no cabelo Serve para todos os tipos de cabelo, principalmente os cabelos danificados por excesso de lavagem Eu sou uma dessas, né? Estou sempre lavando o cabelo Exposição ao sol, sal, cloro, tratados com escova, chapinha ou pintados Ou seja, para todos os tipos de cabelos e químicas, tá? Bom, como vocês podem ver, eu já estou aqui com o meu cabelo lavado, tratado, condicionado E de um dos lados, eu passei o creme de pentear Mas deixa eu mostrar pra vocês o passo a passo até chegar nele Então, o shampoo, como eu falei, é um shampoozinho sem sulfato Ele é um shampoozinho transparente Ah, então, é shampoo transparente, não é shampoo de antirresíduo? Então, pra vocês verem, é um shampoo transparente sem sulfato, tá? Então, vocês têm que se ligar no que vem escrito na embalagem e não na aparência do produto, tá? Não é porque ele é transparente que ele é de limpeza profunda Hoje em dia não tem mais isso E ele é um shampoo que mesmo sem sulfato, gente É um shampoo que faz bastante espuma Me surpreendeu, tá? Nas duas lavagens É a segunda vez que eu estou usando o shampoo O resto da linha é a terceira Já vou explicar porquê E na primeira vez que eu passei, eu falei Ah, geralmente o shampoo sem sulfato não faz espuma E esse fez uma espuma incrível no cabelo Senti que ele limpou o cabelo Mas é uma limpeza leve, uma limpeza suave, tá? Mas deu uma certa emboladinha Como todo shampoo sem sulfato dá no meu cabelo, é normal Tanto que depois que eu lavei com ele, eu não consegui desembarassar meu cabelo, tá? Antes de falar da aplicação da máscara Deixa eu falar do cheirinho dessa linha Gente, é muito gostoso Ah, é um cheirinho meio frutado Meio adocicado A linha toda tem o mesmo cheiro Muito gostoso mesmo Mas é bem suave, tá? Não é um cheiro assim que incomode Que seja muito intenso E a máscara, como vocês podem ver aqui, ó É uma máscara de consistência boa, tá? Diferente de muitas da Novex Que são bem molinha Ela é bem consistente Mas apesar dessa textura aqui Consistente É uma máscara que enluva muito bem Ela desliza no cabelo Porém não é uma máscara que traga desmaiamento Mas ela traz uma certa emoliência Você vai sentindo o seu cabelo ficando mais macio, né? Tirando aquele embolamento que o shampoo deu E ela traz uma emoliência boa Mas não é desmaiadora Pelo menos no meu cabelo Nos três testes que eu fiz Ela não desmaiou o cabelo, tá? Além disso, ela também não é aquela máscara que penetra no cabelo Você sente ela mais superficial no fio O tempo de ação dela é de três minutinhos E foi o tempo que eu deixei no meu cabelo Após tirar a máscara Eu fui pentear o cabelo e senti de novo Dificuldade de pentear Enquanto o produto tá no cabelo Ele traz muita emoliência Mas depois que você tira Eu sinto um certo embolamento do cabelo Não é muito, gente Mas assim, eu sinto dificuldade um pouquinho de pentear E por isso, o condicionador dessa linha fez toda a diferença Ele realmente traz uma emoliência Ele traz um desembaraço na hora no cabelo O cabelo fica bem mais molinho Realmente ele complementa o tratamento Ele traz aquela emoliência que falta da máscara Depois que eu saí do banho Eu fui pentear o cabelo E de novo eu senti ele um pouquinho embolado Então eu resolvi testar o creme de pentear Eu não gosto de creme de pentear Não é desse, eu não gosto de nenhum Geralmente eu não me dou bem com creme de pentear Mas eu falei, bom, bora testar pra ver se ele vai trazer Uma diferença pro cabelo Uma maciez, algum peso Então eu peguei o creminho de pentear E passei só desse lado aqui, tá? E realmente pra pentear Ele fez muita diferença Meu cabelo do outro lado que eu não passei Tava bem emboladinho ainda Apesar de tudo trazer emoliência Mas o creme de pentear fez toda a diferença Agora vamos ver na hora que secar Se ele vai trazer um resultado diferente Pro meu cabelo, né? Então esse lado tá com Tá com a linha completa E esse lado shampoo, máscara e condicionador Então vou esperar meu cabelo secar um pouquinho Volto pra mostrar o ponto que eu vou dar secador nele Hoje está chovendo Então ele vai demorar E eu não tenho muita paciência Pra ficar esperando este cabelinho secar E eu já volto, tá? Voltei pra mostrar pra vocês Meu cabelo secando Gente, hoje tá difícil Tá bem úmido aqui Então tá demorando horrores pra secar Já tem quase 3 horas E tá aqui atrás Então tá bem molhado ainda, tá? Não tá secando Mas aqui como sempre a frente seca mais rápido Dá pra vocês terem uma ideia Tá? Do cabelo secando natural O resultado dessa linha, tá? Então agora eu vou terminar de secar esse cabelo Retocar esse batom Porque eu fiz uma paradinha pra almoçar E já volto com o resultado dessa linha Cicatrização dos fios da Nubex Voltei, amores Bora saber qual foi o resultado dessa linha Cicatrização do fio no meu cabelo Gente do céu Nubex, Nubex, hein? Danadinha Olha só Eu sinto meu cabelo muito sedoso, tá? Pontinhas Comprimento Apesar de ter uma linha que não deixou meu cabelo totalmente desembaraçado O cabelo está extremamente sedoso Eu não sinto aspereza de nada, tá? Tá muito macio Com muito brilho Ó Bem seladinho Bem seladinho dos dois lados Eu sinto esse lado Que eu passei o creme de pentear Um pouquinho mais pesado do que esse, ó Esse aqui É um cabelo mais solto Esse, ó Tá vendo como ele já cai mais pesado? Então definitivamente Creme de pentear Realmente não dá muito certo no meu cabelo Eu gostei mais do resultado Desse lado aqui Sem o creme de pentear Não que ele tenha pesado em excesso Mas pro meu cabelo Eu gosto desse resultado aqui, ó Sedoso Solto Solto Leve Mais domado, tá? Não sinto frizz no meu cabelo De nenhum dos dois lados E quanto ao perfume Eu falei que a linha é bem cheirosinha Tem um cheirinho Frutada Adocicada, né? Porém Eu não sinto esse cheirinho doce no meu cabelo Não sei descrever Mas parece que eu sinto cheirinho de óleo no cabelo É um cheirinho muito suave, tá? Não é uma linha que perfumou meu cabelo Definitivamente Não perfumou, tá? Qual a etapa do cronograma que eu estou sentindo no meu cabelo? Gente, eu diria que as três O cabelo tá solto, leve Muito sedoso, tá? Típico da hidratação É domado Com peso Típico da nutrição E encorpado também Eu sinto um certo encorpamento nele Um certo espessamento, sabe? Talvez foi isso que tenha dificultado Pentear o cabelo Eu fico na hidratação Uma hidratação domada Uma hidratação reparadora Olha, difícil, sério Não sei identificar qual etapa Então bora saber essa composição Como eu falei A linha toda é liberadinha, tá? E uma coisa bem interessante Aqui na embalagem Eu vou dar um close aqui pra vocês Aqui fala que ela se encaixa Nas três etapas do cronograma E é justamente isso que eu senti no meu cabelo Porque eu gostei bastante Que o pH da máscara é de 3,5 Então ela sozinha já vem E já sela o cabelo A linha toda tem os mesmos ativos, tá? Todos os produtos são praticamente iguais Então bora lá saber quais são eles Bom, agentes emolientes e condicionantes A linha toda tem No condicionador tem um pouquinho mais Óleo de soja Hidrata, doa força e brilha Ela contém o amido de milho Tudo que tem amido de milho Dá muito certo no meu cabelo Porque além dele hidratar bastante Ele doma o cabelo Ele alinha também o fio Ele reduz o volume, tá? Contém a manteiga de carité Meu cabelo ama ou meu cabelo odeia Depende do que vem acompanhado nela E a manteiga de carité Além de hidratar Ela nutre, repara e diminui e quebra Contém aí um dos principais ativos Que eles falam na frente da embalagem O extrato de algas vermelhas Ela desintoxica o couro cabeludo E tem ação antioxidante Ela ajuda na incorporação dos aminoácidos Ela faz com que o cabelo absorva mais os aminoácidos E aumentando a resistência dos fios, tá? E contém a proteína do trigo também Hidrolisado Que tem uma molécula bem pequenininha Ele aumenta consideravelmente a capacidade do cabelo Manter o teor de água Adiciona volume Reduz porosidade E também melhora a suavidade E contém o ácido lático Com o ácido lático Além de hidratar Ele também ajuda a dar um alinhamento Profil, tá? Cada cabelo vai ter um resultado Então se você já usou essa linha Depois me conta qual foi o resultado Que você sentiu no seu cabelo, tá? Olha, por incrível que pareça Eu gostei de usar a linha toda Não pesou meu cabelo, tá? Porém, o shampoo Por não conter sulfato Na primeira vez que eu usei A linha toda Meu cabelo ficou bem pesadinho Bem mais pesado que isso Talvez eu tenha exagerado aí Na máscara, né? No condicionador, em tudo Eu não sei, dessa vez eu usei Um pouquinho menos produto E realmente, ó Sem o creme de pentear O cabelo ficou extremamente leve, tá? Mas shampoo sem sulfato Eu não curto muito, tá? Testei a máscara e o condicionador Usando um outro shampoo E eu achei que o resultado Foi um cabelo mais solto Mais leve, sabe? É... Sem essa... Sem esse espessamento Em excesso Então eu acho que isso Veio muito também Do shampoo Que ele limpa Mas não limpa muito, né? Eu acho que ele dá uma pesadinha Vai variar muito De cada cabelo Eu sei que Denison acho que já usou Carol também Se eu não me engano No cabelo de Carol O shampoo também Deu uma pesadinha, tá? Então vocês pensam aí O que vocês querem Dessa linha Que acha que vai dar certo Pra você O que eu vou mais usar Dessa linha realmente É a máscara E o condicionador, tá? Com toda certeza Com talvez um outro Shampoozinho aí Com uma limpezinha melhor E a máscara E o condicionador Deu muito certo Não que eu não tenha gostado Do shampoo E do creme de pentear Mas é como eu falei Meu cabelo não curte muito Shampoo sem sulfato E uma coisa que também Eu não uso É creme de pentear Talvez eu usando ele Como finalizador Dê certo Quem sabe? Vamos testar? Não fiz isso ainda, hein? Ó, eu vou pôr um pouquinho Bem pouquinho aqui na mão Do creme de pentear, tá? E vou passar desse lado aqui Do cabelo Que já tá solto Tá leve Será que ele dá pra usar Como um finalizador Já no cabelo seco? Vamos ver Se ele vai pesar o cabelo Não pesou não Passando um pouquinho, ó Deu até mais alinhamento Ó, gostei Tá vendo? Ó aí Achei uma função pra ele Não como o creme de pentear Mas depois do cabelo seco Você vem e passa Eu acho que ele não tem Proteção térmica Então não dá pra usar Antes de escova Mas ó Ao longo do dia aí Pra adumar o cabelinho Super aprovado Então é isso meus amores Se vocês já usaram Essa linha Cicatrização do fio Da Novex Me conta qual foi o resultado No seu cabelo Eu acho que das Máscaras da Novex Que eu já usei Essa foi a que trouxe Um resultado mais bacana Pro meu cabelo Sentir encorpamento Sentir tratamento O cabelo está Numa sedosidade Assim Incrível Então Super aprovadíssimo Então meus amores Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar O seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder Nenhuma dica Beijoca No coração Até a próxima Tchau, tchau Fui Tchau